Olha, atenção, você que guardou dinheiro, que não comprou presente de Natal, esperando as promoções, sua hora chegou. A tradicional liquidação de fim de ano nos shoppings já começou, para conquistar os clientes, os lojistas vão além dos descontos. O Natal passou, o que não significa que as vendas no comércio goiano param agora. Pelo contrário, chegou o momento das liquidações pela cidade. A gente prefere deixar para depois, porque os preços estão bem melhores, né? Eu estou deixando para comprar, depois do Natal, alguns presentes de pessoas que eu vou encontrar só depois do Natal. Neste shopping de Goiânia, já é tradição apostar nos descontos antes da virada do ano. Ele busca justamente oferecer aos clientes, além da opção das trocas dos presentes de Natal, descontos, né? Bastante elevados, que chegam até 70% em algumas de nossas lojas, em alguns produtos das lojas. Aqui o cliente encontra mais de 250 opções entre lojas e quiosques. E para aguçar ainda mais a vontade do cliente poder gastar um pouco mais, esse shopping está sorteando esse veículo importado zero quilômetro. O sonho de qualquer um para começar o ano de 2021 com o pé direito. Quem não quer ganhar um carro desse de Natal, né? No final de ano, dá mais um ano turbulento como a gente teve, né? Seria maravilhoso um presente desse. A pessoa sai de casa pensando que vai comprar nada, comprar alguma coisa só de lembrança, e acaba aumentando o valor para ter mais chances. Eu gostaria de levar. Vou fazer uma compra agora para ver se a gente consegue levar pelo menos um ticket, né? Vários shoppings vão realizar esse tipo de promoção antes da virada do ano. Vestuário, joias, brinquedos e alimentação são os itens mais procurados pelos consumidores, como a Lorena, que não veio com a intenção de comprar tanto, mas acabou saindo com as mãos cheias de sacolas. Ainda mais para criança, a gente que tem criança em casa tem sempre que levar alguma coisinha, né?